Oi galera, mais um vídeo. Hoje galera, nesse vídeo eu faço um vídeo sobre o canal mais bizarro no YouTube. O canal meu assim, bem estranho mesmo, que é o canal Better Bandai. É, não é assim. Ele tem mais de 990 mil vídeos. Aqui temos, né, podemos ver que já tem 991 mil vídeos, é muita coisa. Tem mais de 15 mil inscritos, né. E mano, é um canal meio bizarro, que a cada 10 minutos ele faz vídeo, todos os dias. E desde o dia, é, ele criou o canal em 19 de novembro de 2014. E, e assim, desde o dia 2 de março de 2015, quando ele criou, né, o primeiro vídeo dele, entendeu. Ele, até hoje, né, faz assim, assim, a cada dia, né, a cada 10 minutos, um vídeo, entendeu. E dá pra ver aqui, que é mais, né, de mil visualizações aqui, né, o todo, né, de vídeo, né. E, mano, isso é muita coisa. E os vídeos deles são essas coisas aqui, ó, que são vários, né. Conte aqui pra vocês, ó, temos vídeos aqui, ó, de hoje, a 3 minutos, 4 minutos, 7 minutos, 18 minutos, 18 minutos, de novo, 27. E, cara, e cada, né, foto aqui, ó, de capa aqui, é, de quadro aqui, diferente, ó. Tudo colorido, sabe, quase assim, né, com uns barulhinhos, né, som chatos, sabe. Uns barulhinhos, assim. Eu vou clicar aqui no vídeo pra mostrar pra vocês, ó, como é, ó. Entendeu. E, assim, não passa, né. E, como vocês podem ver, não passa de 30 segundos. Entendeu, esses vídeos não passam de 30 segundos, entendeu. Cada vídeo é 31 segundos, ó, entendeu. Não passa disso. E, assim, véi, é um canal muito bizarro. E, podemos ver que, assim, que ele só dá aqui, o canal só tá aí, né, porque, assim, não sei. Pô, quem, né, tem essas coisas que não gravam. Outro vídeo que as pessoas possam gostar mais. Porque, assim, o cara tem mais de 15 mil inscritos, cara. Isso aqui é muito estranho, sabe. O cara tem mais, né, de 15 mil inscritos. Isso é fazer vídeos desse. Acho que eu tive um vídeo, assim, alguns vídeos diferentes, são aqui, são alguns, né, que ele fez aqui, que... Vou ver até aqui, ó, os vídeos mais populares dele. O vídeo por lá dele é esse aqui, ó. Que é um short, um vídeo oculto que ele fez aqui, ó. Vinhava assim, ó. Meu web vídeo. É um canal estadunidense, né, é um canal americano. E o que tem mais de 15 mil inscritos é esse aqui, ó. Que foi há 3 anos, 71 mil. E outros também, é esses aqui, ó. Aqui, ó. E, assim, é... E esses aqui, se eu for um dos primeiros vídeos dele, são os que tem mais versões, né. Porque é daquele tempo de 2015, tá ligado. Que aí, ó. 101 mil versões, esse foi de 2 mil, 44 mil, 30 mil, de 2 mil e vai ainda. Então, pode ver que, assim, esse é o canal, né, assim, muito bizarro mesmo, entendeu. Então, assim, tinha até outro canal dele que... Um outro canal desse aqui, que é desse tipo. Que eu não sei se é a mesma pessoa, irmão. Fala bom, dá em bolo, né, que fazia assim, ó. Que... Que dizia, né, que fez mil vídeos em um dia. Só que acabou e eu acho que não foi isso. Esse aqui tem uma boa quantidade, né. Cada dia ele faz, assim, mais de... Acho que mais de 20 vídeos, né. Mais de, vamos dizer, uns 25 vídeos em apenas um dia. Mais de 30 vídeos. Acho que mais de 30, entendeu. Tá no máximo. Então, viu que esse canal, assim, é muito bizarro, cara. É muito bizarro mesmo. Mano, quem... Quem acha que esse canal é bem bizarro mesmo, se você vai assistir esse vídeo, cara. Faz um tipo de vídeo... É outro tipo de vídeo que as pessoas podem voltar mais, mano. Opa, né. Vê que só tá aí... Esse canal só tá aí... Vem pra dar um bote, entendeu. Porque daqui a pouco um dia chega e... Assim, um milhão de vídeos. E é isso que eu queria dizer. Aquele canal do Bandai Mono, né. Que nem existe mais. Que que tava naquele tempo lá de... De lá de abril de 2020. Acho que era abril de 2020. Um milhão de vídeos em um dia. Isso pode ser uma coisa bem... Meio impossível, né. Mas... É o que tamo dizendo lá, entendeu. Mas é o tipo de vídeo assim. Não como esse aqui de quadros escolhidos. Mas tem sobre cenas assim, sabe. De desenho de jogo, de... Um tal, de personagem, sabe. E tudo também tem até uns segundos. Que é o máximo que você pode ter, né. Pra não vir anúncio, sabe. E, mano. Aí... Eu pensei que esse canal assim... Isso pode tá aí pra dar um bote mesmo. Ou algum canal assim, sabe. Que trabalha no YouTube só pra isso mesmo, entendeu. Trabalho... Só pra isso mesmo no YouTube, sabe. Só pra coisas muito aleatórias. Não tá aí assim pra ganhar dinheiro nem nada, né. Porque as pessoas fazem com esse aleatório assim... Que vai ganhar dinheiro aonde. Onde que as pessoas tão vendo... Entretenimento nisso, véi. Essas são as quadras coloridas com... Som chatas, sabe. Não sei o que, não sei o que. Como é que é possível. Vamos, 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 vamos achar graça nisso. Entendeu. Mas só que tudo bem, né. Cada pessoa nesse canal... Ele faz o que quiser. Grava o vídeo que quiser ou o que quiser, entendeu. Então, galera. É isso. Se for vídeo, né. Fã desse canal daqui. Eu acho que é assim o mais bizarro que o YouTube, né. Essas coisas acontecendo. Mas o canal fica aí e faz o que ele quiser. Entendeu. Então é isso. Cada um, né. Seu canal, né. Grava seu vídeo e tal. Manda, né. Entendeu. E é isso aí. Então é isso. Até o próximo vídeo. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. E falou, galera. Tchau.